Minha convocação aí pra ato do 7 de setembro, qual que é a expectativa com relação principalmente a participação de nomes da política, Pedro? Pois é, Carol, você vê que é curioso, né? O que o Theo tava trazendo, a gente deve ter simultaneamente um ato acontecendo com Alexandre de Moraes em Brasília e um ato acontecendo contra Alexandre de Moraes em São Paulo. E nesse ato de São Paulo, evidentemente, os bolsonaristas estão convocando, tem vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro e o mote vai ser Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que tem sido duramente criticado pelo pastor Silas Malafaia, que é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, um dos organizadores desse ato, que tá ajudando a mobilizar os políticos pra poderem comparecer em cima do trio elétrico contratado pra ficar aqui na Avenida Paulista. Conversei com ele e ele me disse que nenhum candidato das eleições de 2024 vai poder pegar o microfone e se dirigir ao público. Isso vale pra todos aqueles que pleiteiam o cargo, seja nas prefeituras ou nas câmaras de vereadores aqui do estado de São Paulo ou eventualmente de outros lugares do Brasil. Fato é que muitos desses políticos devem comparecer ao ato e devem criticar Alexandre de Moraes nas suas redes, em diálogos ali com eleitores, com pessoas que estiverem na Avenida Paulista. O prefeito Ricardo Nunes, que é aliado de Jair Bolsonaro e tem tentado colar a imagem dele com a de Jair Bolsonaro depois da chegada de Pablo Marçal na eleição aqui de São Paulo, vai comparecer ao ato. Ele deve sim ir, deve inclusive subir ao caminhão e usar essa oportunidade pra tirar fotos com Bolsonaro e também com aqueles aliados dele. Pablo Marçal, que é a nova figura de direita que emergiu aqui em São Paulo, ainda não confirmou se vai ou não. Conversei com interlocutores dele que me disseram, tá fazendo suspense, vai deixar pra última hora. O fato é, esse é um tema sensível pra Pablo Marçal. Se vocês acompanharam a entrevista do Roda Viva que ele deu na segunda-feira, quando questionado sobre Alexandre de Moraes, ele se esquiva da pergunta e evita incorporar aquele discurso de direita de críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, certamente, é algo sensível e ainda que ele decida ir no ato de 7 de setembro pra tentar medir a popularidade em relação a Ricardo Nunes, porque é muito mais conhecido e é muito mais popular entre essas pessoas do que o prefeito de São Paulo, ele não deve fazer nenhuma crítica, nenhuma acusação, não deve se referir a Alexandre de Moraes como a gente espera, pelas convocações que tem um cartazes e manifestantes fazendo.